Perigo à vista. Nesse vídeo aqui eu quero te contar qual é, na minha opinião, o maior perigo dessa equipe do Mirassol que enfrenta o Grêmio logo mais hoje, às nove e meia da noite, pela Copa do Brasil. Algo que não tem perigo algum é te inscrever, na verdade, te registrar na KTO, aqui embaixo tem um linkzinho, clica ali, tu vai ganhar 20% de acréscimo no teu primeiro depósito. Vai ali, brinca bastante, tem Grêmio e Mirassol agora, hoje tá interessante, hein? Arrisca? Daqui a pouco arrisca no Grêmio. Vai que dá, o Grêmio joga pelo empate, tem coisa boa lá na KTO. Muito começou a se falar nessa equipe do Mirassol e o quanto que ela pode ser perigosa, principalmente pra equipe do Grêmio, agora na Copa do Brasil. E eu quero trazer pra vocês o ponto que, pra mim, é o mais relevante, que faz essa equipe do Mirassol ser tão perigosa de se jogar contra, tá? Mas antes eu quero trazer alguns dados aqui da equipe do Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, né? Atual técnico da equipe do Mirassol e que vai ser o técnico do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não agora, mas a partir do começo do Campeonato Brasileiro, o Eduardo Batista, atual técnico do Mirassol, vai ser técnico do Juventude. Isso, por si só, já é um destaque da equipe do Mirassol, um técnico que é, enfim, observado por equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Já é algo interessante, pelo menos a nível do Mirassol. Fui atrás dos últimos jogos da equipe do interior do Paulista e a lista é a seguinte, ó. A Mirassol 1x1 com a Ponte Preta, ponte que, de certa forma, né? Agora é treinada pelo seu novo treinador, né? Empate, a ponte meio em crise, enfim, não sei. Mirassol venceu o Água Santa por 2x1 fora de casa, venceu o Santos. Essa vitória que surpreendeu muita gente, né? E virou destaque 3x2 para a equipe do Mirassol, em Mirassol. Aí, contra a equipe da Inter de Limeira, teve empate em 2x2 e contra o Corinthians, na Arena Itaquera, na Arena Corinthians, acabou perdendo por 2x1 para o Coringão. Ainda nesse Campeonato Paulista, algo que surpreendeu muita gente, a equipe do Mirassol venceu essas duas equipes aqui, ó. O Guarani venceu por 2x0 e o Bragantino por 3x1. Um grande destaque desse time seria o Camilo, né? Um cara que já teve passagem por Cruzeiro, por Chapecoense, com o irmão aqui também, né? Enfim, como vocês podem observar, né? Nessa lista de jogos que eu passei para vocês, em todos foram jogos em que o Mirassol tomou gols, né? Então, é uma característica dessa equipe também a questão de tomar gols. Mas também faz, né? É uma equipe que é atacada, mas também ataca. Que joga e deixa jogar. É uma equipe de jogo franco, jogo aberto. E agora eu quero passar para vocês o que, para mim, é algo mais perigoso nessa equipe do Mirassol, o principal destaque dessa equipe do Mirassol. Só antes, cara, não te esquece. Está gostando do conteúdo? Me dá essa força, deixa o like. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui na Rádio Pachola. Também faz o seguinte, não conhece ainda o nosso trabalho, os nossos outros conteúdos? Te inscreve aqui no canal, que tu não vai te arrepender. Como eu falei, eu dei uma olhada no elenco da equipe do Mirassol e não tem lá grandes destaques, assim, dentro do elenco, né? Trouxe o nome do Camilo aqui, que é o nome dos mais conhecidos no futebol brasileiro, né? Mas não é, de fato, um grande destaque. Tu não olha para o Camilo e pensa assim, nossa, mas o Camilo é um craque de bola. Esse é o perigo da equipe do Mirassol. Não consigo ver dessa maneira. O que eu consigo ver como principal perigo dessa equipe do Mirassol é justamente o conjunto. Por não ter grandes craques e a equipe está alcançando bons resultados, isso me mostra claramente que há um trabalho. Há um trabalho de estrutura, há um trabalho do técnico, há um trabalho da comissão técnica, há um trabalho de dia a dia acontecendo nessa equipe do Mirassol para ter bons resultados no Campeonato Paulista, ter bons resultados já não de hoje, né? A equipe do Mirassol vem figurando aí, pelo menos tentando pontear o interior de São Paulo, o Campeonato Paulista, já há algum tempo. Enfim, isso é algo que me traz uma certa preocupação para essa equipe do Grêmio, hoje, na Copa do Brasil, ver o que vai acontecer contra esse Mirassol que tem um elenco, para mim, forte. Não de grandes nomes, mas um conjunto que funciona. Um conjunto que se adaptou entre si e um conjunto que pode ser, sim, um perigo para essa equipe do Grêmio. E agora chegou a tua vez. Eu quero que tu comente aqui se tu concorda ou não concorda comigo. Eu quero saber a tua opinião. Tu acha o conjunto, na verdade, esse encaixe do Mirassol o principal perigo da equipe paulista? E quanto que tu acha que vai ser o jogo de hoje, Grêmio e Mirassol? Vai aqui, comenta. Eu quero saber a tua opinião. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se gostou, deixa o like, te inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Valeu, até a próxima! Tchau! Tchau!